Olá, audiência do JTT, fique em casa. E é isso mesmo, temos que ficar em casa agora mais do que nunca. Mas, para falar da realidade dos imigrantes, da classe trabalhadora imigrante no mundo, nós vamos ter a presença aqui de duas professoras da UFSC, a Célia Vendramini e a Soraya Franzoni-Condi. Ambas são professoras da UFSC, do Centro de Educação, e também fazem parte do Andes, o Sindicato Nacional que representa os docentes. Sejam muito bem-vindas, Célia e Soraya. Obrigada. Devido ao artigo que vocês publicaram na semana passada no Portal do Zacato, que é sobre essa realidade da classe trabalhadora imigrante, eu convidei vocês para a gente aprofundar um pouco algumas questões aqui junto com os nossos ouvintes e junto à audiência do JTT. Porque, enfim, esse tema, ele diz respeito a uma das categorias de trabalhadores que já eram naturalmente precarizados e explorados e viviam em situações limites. E agora, com a pandemia, era de se esperar que eles fossem também os que sofressem as maiores dificuldades para acessar tratamento, trabalho, sobrevivência mesmo. Então, eu queria começar a conversa com a Soraya, porque a Soraya está lá em Nova Iorque, gente. Ela está aqui conversando com a gente, mas ela está bem longe. E a Soraya, nesse artigo, eu sei que ela está buscando dados e aprofundando informações que dizem respeito a como esse trabalhador latino-americano, lá em Nova Iorque, como é que ele chegou nessa situação de pandemia? Como é que ele está se virando atualmente, Soraya, esse trabalhador latino-americano? Então, bom, Nova Iorque é considerado o epicentro da pandemia, da Covid-19. Então, muito por conta da densidade populacional, da quantidade... Aparentemente, a gente pode pensar que só a grande densidade populacional de Nova Iorque explicaria, então, por que aqui se torna o grande epicentro da Covid-19. Então, os dados que a gente tem analisado têm mostrado exatamente que a densidade populacional não explica os fatos que estão ocorrendo aqui, porque Nova Iorque se torna o epicentro da pandemia. Você tem bairros que são bairros mais caros, como, por exemplo, Manhattan, que tem um dos metros quadrados mais caros do mundo, talvez o mais caro do mundo. E a pandemia não tem o mesmo número de atingidos pela Covid-19 em Manhattan do que em relação aos outros bairros. O principal foco da Covid-19 em Nova Iorque se dá no Queens, que é um bairro majoritariamente ocupado por imigrantes latino-americanos, que moram em situações, como a gente ressaltou no ativo, em condições precárias, em habitações compartilhadas, porque o Miguel e o custo de vida aqui é muito alto. Em segundo lugar aparece o Brooklyn, que é também um bairro de imigrantes, que tem uma alta densidade de imigrantes do mundo todo. E depois o Bronx, que é um bairro historicamente onde está localizado o maior número da população negra aqui de Nova Iorque. Mas também é um bairro que tem bastante imigrantes latinos. Ou seja, são os bairros onde estão os trabalhadores. E essa massa de trabalhadores de Nova Iorque é formada, sobretudo, pelos latinos e pela população negra. São eles que estão, então, impedidos de usufruir da quarentena porque precisam, todo dia, ter que escolher entre trabalhar e não morrer de fome ou se contaminar com a Covid-19. Soraya, essas pessoas já vinham sofrendo com a política do governo Trump de perseguição, acho que essa é a melhor palavra, de perseguição aos imigrantes. Então, como isso também impactou nesse momento de Covid? Então, a gente tem alguns problemas. Os Estados Unidos não têm um sistema universal de saúde como a gente tem o SUS no Brasil. Então, isso impacta a maior parte desses imigrantes nos Estados Unidos, não têm acesso a um sistema de saúde e ficam com muito medo de procurar auxílio e atendimento quando manifestam qualquer sintoma da doença por conta dos riscos de deportação. E isso tem impactado, então, estar nos bairros, as pessoas têm medo. Nova Iorque é uma exceção porque é possível. Todo migrante aqui na cidade de Nova Iorque tem direito ao atendimento. Entretanto, a maioria dos migrantes latinos, como muitos estão em situação ilegal, e tem problema na tradução dos materiais disponíveis e das informações, a grande maioria não procura e não reconhece isso como um direito, de ter um atendimento gratuito de saúde nos hospitais e nos centros que são, inclusive, privados. Mas essa é uma política da cidade de Nova Iorque, exclusivamente, não confere com o restante dos Estados Unidos. Fora isso, a gente tem aqui as grandes prisões, as ISIS, que são prisões para os imigrantes, que são pegos em situações ilegais, que são pegos atravessando a fronteira com o México. São gigantescas essas prisões. Existem várias unidades no país inteiro e há poucos dados divulgados sobre isso. A Intercept fez uma matéria recentemente que o número de contaminados dentro das prisões de imigrantes também tem sido alto, mas não tem sido revelado. Muitos imigrantes reivindicam o direito de voltar para a sua terra natal, que é melhor do que ficar preso nos Estados Unidos. Entretanto, uma das testes é que é mais barato mantê-los aqui do que o governo gastar com a deportação, porque a deportação é mais cara do que mantê-los aqui. Então, enfim, isso tem atingido, sobretudo, os imigrantes. No caso de Nova Iorque, a gente tem uma grande população negra que também é atingida, mas no interior dos Estados Unidos, sobretudo, toda a produção de alimento se dá pelo trabalho do migrante latino. A gente pode considerar com certeza quase a totalidade desse trabalho. Eles não são os proprietários das terras, de pequenas nem de grandes terras, mas são eles os trabalhadores essenciais da produção de alimento nos Estados Unidos. E que, veja, que é aquela contradição que está colocada no artigo. Como pode ser um trabalhador essencial considerado ilegal? Ele não tem o direito à quarentena, porque é essencial. Entretanto, ele não goza de nenhum direito porque está ilegal. Correto. Célia, para a gente fechar a nossa conversa, porque já estamos com o nosso tempo avançando e com informações muito interessantes. A Soraya citou a questão do retorno para casa. E tem uma população de imigrantes que está sendo recepcionada no seu país de origem de uma forma muito generosa. Conta para a gente, como é que isso está acontecendo entre os venezuelanos? Então, essa é a situação dos trabalhadores imigrantes venezuelanos que estavam vivendo e buscando sobreviver em países vizinhos, como Colômbia, Chile, Peru, inclusive no Brasil também. E que, nesse contexto de pandemia do coronavírus, têm tido dificuldades enormes de permanecer nesses países, por vários motivos. Por falta de renda, por falta de trabalho, porque muitos estão na informalidade, ficaram desempregados, não têm condição de prover a subsistência, porque têm sido despejados dos locais onde moram por falta de pagamento, porque não têm assistência à saúde nesses países, e também porque sofrem uma enorme discriminação. Então, nós temos visto levas e levas e levas desses migrantes com as famílias, voltando, inclusive, a pé, porque não têm acesso ao transporte público, não têm dinheiro para pagar, são discriminados e acabam voltando a pé para a Venezuela em distâncias de até 500 quilômetros, carregando crianças pequenas, bebês, malas, a família inteira, atravessando situações, inclusive, perigosas, sendo discriminados. E, vejam, esses imigrantes, nessa situação, são acolhidos pela Venezuela, são acolhidos, se provê toda a assistência de saúde a esses trabalhadores, as suas condições sanitárias, se provê de alimentação, eles ficam em isolamento em torno de duas semanas, e depois, então, se eles estão em condição de saúde boa, o governo também provê condições e financia isso para que eles voltem para os seus locais de moradia, para as suas famílias, que daí eles não vão precisar, pelo menos, pagar aluguel. Então, é uma situação que nos chama a atenção, porque foi muito noticiado, pela grande mídia, as levas de imigrantes saindo da Venezuela, e agora não se revela, não se noticia, fica inviabilizado, os trabalhadores que estão voltando para a Venezuela, e esse país que é condenado, por não prover os direitos humanos, é o país que tem mostrado bem pelo contrário, ou seja, capacidade de acolher os seus cidadãos. Correto. Célia, Soraya, queria agradecer muito as informações que vocês trouxeram, e principalmente o artigo que já foi publicado no Zacato, e vamos continuar em contato, porque eu sei que nesse tema vocês têm muito mais informações que a gente pode vir a trabalhar logo em seguida, numa próxima matéria, correto? Tá bem, abraço a todos, e obrigada, Rosângela, e ao Desacato. Obrigada, Rosângela, e ao Desacato, também é importante esse espaço agora, para mostrar o que a mídia, em geral, também não está mostrando, tirar um pouco esse véu do que explica a Covid-19. Correto. Um abraço. Um abraço.